A Caixa Econômica Federal voltou a liberar na última segunda-feira o saque do auxílio emergencial para trabalhadores com direitos ao benefício. São pagas parcelas de R$ 600 ou R$ 300 no caso do auxílio extensão, a quem faz parte do ciclo 5 e 6. Essa é a última etapa do pacote de medidas de transparência de renda do governo federal para ajudar a superar a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus. Segundo a Caixa, banco responsável pelas contas da poupança social digital, onde está o dinheiro, os saques para quem nasceu entre março e dezembro poderão ser feitos seguindo o calendário, que vai de 4 a 27 de janeiro. Ao todo, serão liberadas e retiradas para 34 milhões de pessoas. Na segunda, quem sacou a verba foram os nascidos no mês de março. Dia 6 é a vez de quem nasceu em abril. Para os beneficiários nascidos em maio e junho, a liberação do saque ocorrerá nos dias 11 e 13. Segundo a Caixa, os beneficiários nascidos em março somam cerca de 3 milhões e 600 pessoas. O de abril, mais de 3 milhões e 400 mil. O auxílio emergencial começou a ser pago em abril de 2020 e inicialmente teriam 3 parcelas de R$ 600, que depois foram ampliadas para 5. No mês de setembro, por meio da medida provisória 1.000, o benefício foi estendido até o dia 31 de dezembro de 2020. O valor é de R$ 300, mas mães-chefes de família têm direito à cota dupla. Para saber quanto poderá ser sacado agora em janeiro, o beneficiário pode consultar o aplicativo Caixa Tem. A liberação para movimentar a verba na poupança social digital, também pelo aplicativo Caixa Tem, começou em dezembro. Nessa fase, era possível pagar contas e boletos com a última parcela do benefício federal. A liberação para movimentar a verba na poupança social.